Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundi chegando na área e vou trazer nesse vídeo técnico Paulo Souza, Passapano, sobre nova falha do goleiro Hugo. Vou trazer também toda a repercussão do jogo de ontem e, claro, vou falar também sobre Rafinha Alcântara. Por quê? Porque eu estou sendo muito cobrado estes dias por vocês para que eu pudesse falar a respeito do assunto Rafinha Alcântara. Só que a minha resposta foi a seguinte. Calma, irei falar no momento certo. Enquanto eu não averiguar, enquanto eu não apurar, enquanto eu não souber de todas as minhas fontes dentro e fora do país, eu não vou falar sobre Rafinha Alcântara. Por quê? Porque eu não prezo o seu primeiro a trazer a notícia. Eu prezo trazer para você a notícia certa, correta e verdadeira. E eu apurei tudo, então daqui a pouquinho você vai saber tudo a respeito da vinda de Rafinha Alcântara para o Mengão. Então tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, para você, é claro, no canal Flamundi, que estamos chegando com... Cheio, lotado, papuçada, transbordando ação de informação do nosso Mengão. Antes, humildemente, eu pedi você, ainda que não é inscrito no canal, não se ajude se inscrevendo no canal, deixando o teu like, compartilhando os seus vídeos, suas redes sociais e bora lá falar de Mengão, né? Vou começar falando do jogo de ontem, né? Ontem o Flamengo jogou contra o Cristal, esporte Cristal, do Peru. E, assim, venceu, mas não convenceu mais uma vez, né? E tem alguns aspectos aqui que eu queria abordar nesse jogo. O primeiro aspecto que eu queria abordar nesse jogo é já perguntar a você. Você acha que o futebol que o Flamengo está jogando o credencia a ser campeão da Libertadores? Você acha que o bom futebol que o Flamengo está jogando o credencia a ser campeão brasileiro? Você acha que o futebol que o Flamengo está jogando o credencia a ser campeão da Copa do Brasil? A mim, não. Eu tenho certeza que não. A minha única esperança é que os jogadores sozinhos queiram ganhar. Que aí o time do Flamengo é muito bom. Se eles quererem, quiserem ganhar, eles vão ganhar. Agora, se depender do técnico Paulo Souza, dificilmente o Flamengo vai vencer. Porque ele pegou uma Ferrari nas mãos e está transformando num Fusca. Com todo respeito a todos os Fuscas do mundo. E ontem, para começar falando, eu não entendi, né? Por que ele colocou para jogar o João Gomes, sabendo que o João Gomes tem dois cartões amarelos. Se tomasse um, fica fora do próximo jogo. Mas ele também utilizou o Thiago Maia, que também tinha dois cartões amarelos e ficaria fora do jogo. E ele também deixou na reserva o Andres. Sendo que poderia colocar o Andres de titular, sendo que o Flamengo jogou sem o Everton Ribeiro. E também sem o Marrascaeta. Aí, no segundo tempo, ele coloca o Andres. Então, quer dizer que na cabeça dele, o Andres Pereira é mais importante do que o João Gomes. Na cabeça dele, o Andres Pereira é mais importante do que o Thiago Maia. Porque o Thiago Maia, eu nem vou entrar nesse detalhe. Então, para o Paulo Souza, o João Gomes pode tomar cartão. Só não pode tomar o Andres Pereira. Cara, ele tinha que ter deixado o João Gomes no banco de reservas. Nem ter utilizado o jogador. Nenhum dos três. Nenhum dos três. Colocava os jovens da base para jogar. Rafael Cabral pedindo para jogar. Uma série de meninos pedindo para jogar. O Vitor Hugo. Porque ele vai utilizar os caras que estavam pendurados em um jogo que não valia nada para o Flamengo. E também agora vamos falar da falha do Hugo. Mais uma vez, o Hugo teve uma falha bizonha. Eu já cansei de falar que o Hugo não é goleiro para o Flamengo. O Hugo é bom menino. Amém. Gente boa. Amém. Ele pode ser bom goleiro para o Barcelona. O melhor tipo do mundo, cara. Agora é o Madrid, Paris Saint-Germain. Mas para o Flamengo ele não é bom goleiro. Ele está tomando frango em cima de frango. Falha em cima de falha. E na entrevista coletiva o Paulo Souza passou o pano. O Paulo Souza falou assim. Ah, o que é isso? Está tranquilo. Só mais uma falha de um menino de 23 anos. Mano, menino de 23 anos. Com 23 anos eu trabalhava pesado, cara. Para sustentar a família. Capinava, roçava, furar, 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 água no sinal. Qualquer coisa. Qualquer coisa. 23 anos, um barbado, um homem. Um homem de 1,99m. Menino. Menino é o meu Benjamin aqui com dois aninhos. Aí ele me coloca uma dessas. Só mais uma, cara. Assim, claro também que você não pode chegar na entrevista coletiva. E queimar o jogador e falar. Ah, o cara é ruim. Não, mano. Mas poderia falar da seguinte forma, pelo menos. Olha só, gente. Acreditamos, sim, que talvez possa ter sido mais uma falha. Aí ele não viu o lance por completo, porque eu estava no campo. Mas iremos conversar com o Hugo para chegar no melhor entendimento. Beleza. Agora ficar tadinho do menino, cara. Tadinho do menino escambal, cara. Brincadeira, mano. É uma sacanagem uma coisa dessa. Quando ele fala isso, está parecendo aquela frase do Abel Braga. É tudo lindo. Tem nada lindo, cara. Tem nada lindo no Flamengo. Não tem nada lindo no Flamengo. Não é bem surdo. E claro, também precisamos de reforços. Aquilo ontem foi praticamente o time reserva do Flamengo. E aí? Cadê? Rodinei? Não dá mais. Não tem como com o Rodinei. O Isla? Tudo bem, o Isla fez o gol lá. Deram o contra, mas ele participou da jogada. Mas também não dá. Fica uma avenida onde o Isla joga. Ao ponto do Loyola. Passou. Tem uma hora que o Loyola passou pelo Isla. Como ele quis. O Isla meteu a mão. Ele fez o pênalti. Aí, de repente, deu. Tirou a mão. O Rodinei. Estava pedalada. Cara, não dá. Não tem como. O cara falou assim. Aí o Paulo Sousa falou assim. Nossa. O Rodinei começou muito voando. O Rodinei sempre começa voando temporada. Até quando o Pará era jogador do Flamengo. O Rodinei começava voando. Ao parar, ficava no banco. Depois, num tempo rei, o Pará estava na oposição. Por que o Rodinei entra voando? Porque é contra Friburguense. Macaé. Bangu. Madureira. Campeonato Carioca. Na hora do Pega para Capaz mesmo. O Rodinei é ruim. O que o Flamengo tem que fazer? Agradecer ao Rodinei. Cinco anos de Flamengo. Tem que agradecer. Agradecer ao Maurício Issa. Agradecer. Mano, ficar com o Mateuzinho. Subir o Ocampos. Porque o Ocampos, o menino, é um menino. É bom de bola. Já jogou na seleção principal do Paraguai. O menino é bom de bola. E contrata mais um. Aí você fica com o Ocampos, o Mateuzinho e mais um. Até lá que você contratar. Agora Rodinei e o Maurício Issa não dá. E precisamos também de um reforço para o menino. Por quê? Porque quando o Aça ainda não joga, mano. É um Deus nos acuda. E quando o Aça e o Ribeiro ainda não joga, é pior ainda. Aí eu já entro no outro assunto. Que eu coloquei na chamada, mudando de assunto já. Eu falo aqui de Rafinha Alcântara. Por quê? Porque eles estão perguntando. Rafinha Alcântara vai para o Flamengo? Agora vai para o Flamengo. E eu disse, gente. Eu só vou falar sobre Rafinha Alcântara. Quando eu tiver a definição completa. Liguei para a fonte em Paris. Liguei, graças a Deus. Tive contatos, graças a Deus, nos principais países que rolam os principais campeonatos do mundo. Graças a Deus e graças a você também. Conversei com contatos em Paris. E principalmente, conversei com contatos na Espanha. Rafinha Alcântara, 29 anos. Flamenguista. Já disse ser flamenguista. Tem voz que comece no Flamengo. Filho do Marzinho. Tetra campeão brasileiro com a seleção brasileira. Muito bom de Flamengo. Muito bom de Flamengo. O pai dele jogou 30 mil vezes mais do que ele, do que o irmão dele, Thiago Alcântara. Juntos. Juntos. Maszinho também, mesmo que jogou no Vasco, jogou no Palmeiras, é flamenguista. Nasceu flamenguista. O Thiago Alcântara também é flamenguista. Tanto é que os dois jogaram nas categorias mirins do Flamengo. Jogaram no Flamengo, se eu não me engano, dos 7 até os 12 pra 14 anos do Flamengo. Enfim, ele é jogador do Paris Saint-Germain. O Flamengo, ele tem 29 anos, é jogador do Paris Saint-Germain. O Flamengo já tentou contratar o Rafinha Alcântara há umas duas temporadas atrás. Ele não quis vir pro Flamengo. Não foi o PSG que barrou, não. Foi ele mesmo que não quis voltar para o Brasil. Ele disse que não era o momento de voltar para o Brasil. Não quis voltar para o Brasil. Tanto que não quis voltar para o Brasil, que o Paris Saint-Germain falou assim, ó, não, vamos utilizar você. E a janela já tinha fechada na Europa. Ele preferiu ficar seis meses sem sentar no banco de reservas, só treinando do que vir para o Brasil, nem por empréstimo de seis meses. Pois bem, terminou esse aí. Deu a janela desse ano, ele foi emprestado para o Real Sociedad da Espanha. No Real Sociedad, ele comeu a borra, destruiu no campeonato espanhol. Jogou demais, porque ele é muito bom de borra. Jogou demais. A diretoria ama ele. Os jogadores ama ele. A torcida ama ele. Só que agora terminou a temporada e ele voltou para o Paris para se reapresentar ao Paris Saint-Germain, que detém os direitos dele, o passe dele, que o passe dele vai para o Paris Saint-Germain até 5 de junho de 2023. Ou seja, até 5 de junho de 2023, ele é jogador do Paris Saint-Germain. Daí eu apurei. E aí, como é que tá? Como é que não vai estar de vir para o Brasil? Sim. Fontes ligadas a mim falaram duas coisas. Primeiro. Javier Alcântara, pelo que eles entendem, ele não quer voltar para o futebol sul-americano ainda. Ele diz que ainda só tem 29 anos. Tem muito o que mostrar na Europa ainda. Falou em off, né? Que o futebol brasileiro são muitos jogos. Ainda existe uma desorganização muito grande que está mudando. Ele crê que irá mudar mais, mas existe uma desorganização muito grande. E ele não vê com bons olhos ainda retornar para o futebol sul-americano em geral. Não só o brasileiro. Não é o Flamengo, é o futebol sul-americano que ele não quer voltar. E segundo o que eu apurei com jornalistas espanhóis, ele continuará no Real Sociedad. Tanto que o goleiro do Real Sociedad, o Alex Ramiro, colocou, vai lá, se reapresente e volta logo, porque estamos te aguardando para a pré-temporada. Ou seja, o Real Sociedad já fez uma proposta ao PSG de empréstimo de mais seis meses com obrigação de compra. Ou seja, parece que já vai emprestá-lo ao Real Sociedad por seis meses. Quando terminar esses seis meses, ele compasse fixado, o Real Sociedad tem obrigação de comprar. Caso o Paris Saint-Germain não aceite essa proposta, o Real Sociedad já está conversado entre eles que eles vão, sim, comprar o Rafinha Alcântara. Então, 99,9% não vem para o Flamengo. E daí pessoas também estão noticiando. Ah, e o Flamengo conversou com eles? Aí eu fui apurar dentro do Flamengo, com fontes dentro do Flamengo. E fontes ligadas ao Flamengo me disseram que em momento algum, em momento nenhum, o Flamengo entrou em contato com o Rafinha Alcântara ou com o pai do Rafinha Alcântara ou com agentes ou empresários do Rafinha Alcântara para contratar, não. Em momento nenhum, o Flamengo entrou em contato. Ele disse mais. Diz que em momento nenhum, o Flamengo entrou em contato com nenhum jogador, ou seja, nem com o Vidal, nem com o Dela Cruz. Estão sondando. Mas entrar em contato mesmo não entrou com nenhum. Então, como eu disse para você, é triste falar isso, sim. Eu queria chegar aqui e falar, ah, sim, o Flamengo contratou no Messi, o Flamengo contratou no Giannardo, não. Só que eu gosto de apurar os fatos e trazer para você a verdade dos fatos, não especulação. E a verdade é essa. Rafinha Alcântara não vem para o Flamengo. O futuro dele será a Real Sociedad da Espanha. Beleza? Meus amigos e minhas amigas, é isso, né? O canal Flamengo deseja a você uma ótima manhã ou uma maravilhosa tarde ou uma excelente noite. Claro, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. O que importa é que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Peço a você, humildemente, que ainda não é inscrito no canal, nos ajude. Se inscrevendo no canal, deixando teu like, compartilhando esse vídeo em suas redes sociais, ativando o sininho das notificações e não esquecendo o principal. Amigão é show! Mas Deus... Deus é mais! Amigão! 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 Obrigado.